Oi galerinha do canal, deixa o like aí no vídeo e se inscreva aí no nosso canal Então galerinha, eu sou o Dino Marrom e nesse vídeo que eu vou estar cantando a música Eu sou filho do mato, venho da roça, espero que vocês gostem do vídeo E bora lá, deixa o like aí Pensando bem meu amor, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu sei porque você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero você, eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você, eu só quero você Eu só quero você, eu só quero você